E o Riu e o que tá mandando? Hoje é brujão parente Segunda, segunda Ela quer se envolver Quer sentar pros capa preta Ela vai pagar pra ver Vai se só bota, bota Vai se só senta, senta Vem pra cá novinha Quero ver se tu aguenta É só uma botada na novinha Uma botada 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 Pra menina que fode De segunda até segunda Pra menina que fode De segunda até segunda É só botar na conversão E é só tapar na p*** É só botar na conversão E é só tapar na p*** E o Riu e o que tá mandando? Hoje é meu Jarendão De segunda a segunda Ela quer se envolver Quer sentar pros capa preta Ela vai pagar pra ver Vai se só bota, bota Vai se só senta, senta Vem pra cá novinha Quero ver se tu aguenta É só uma botada na novinha Uma botada 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 No que for no beat Traduziu mais um zinho